Soldados, a mulher se afastou de você? E agora, o que fazer? Eu vou te falar o que fazer exatamente nesse vídeo. Presta atenção até o final. Eu tenho uma dica pra te ajudar de coração, porque muitas mulheres já se afastaram de mim e eu não entendi o motivo. O que eu fiz? O que fazer? Pô, ela tava conversando comigo e se afastou do nada. Será que o problema sou eu? Será que o problema é ela? O que fazer nessa situação? Primeiro, entenda o motivo pelo qual ela se afastou. Vamos entender, ó. Por que ela se afastou de mim, Cauê? Vamos entender. Procure entender o motivo. O que você fez de errado? Você falou alguma coisa que ela não gostou? Você abordou ela da maneira errada? Muitos caras, o que fazem é ter conversas entediantes, conversas chatas com as mulheres. Eles não sabem o que fazer. Eles não lêem o livro Mestre da Conversa. Vou deixar no link abaixo também, se você quiser comprar. As pessoas não estão sabendo conversar. As pessoas estão sendo chatas, entediantes umas com as outras. Então, as pessoas, se você é um cara entediante, se eu fosse mulher, eu não ia querer ficar perto de você. Se você tá conversando com... Se você é entediante e tá querendo conquistar uma mulher, por que uma mulher vai querer ficar perto de você? Então, entenda o motivo pelo qual ela se afastou. O que você tá fazendo de errado. Você entendeu o motivo? Então, vamos pro segundo passo, que é não corra atrás dessa mulher. Tem cara que fica correndo atrás. O que vai acontecer se você ficar mandando mensagem? Por que você não me responde? O que aconteceu, linda? Linda, me dá atenção. Me dá atenção. O que vai acontecer? Ela só vai cada vez se afastar mais de você. Quanto mais você fica pressionando essa mulher, ela vai se afastar mais ainda. Então, se ela se afastou, não corra atrás. Mas vai ser pior? Ah, eu não vou correr atrás, eu quero correr atrás. O que fazer? Calma. O que fazer? Primeiro não, corre atrás. Vou te falar o que fazer. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like, clica no botão e deixa o seu comentário. Clicou? Tamo junto. Terceiro, se dê o valor. Você é um cara inteligente, você é um cara legal. Eu gosto de você que tá aqui assistindo, mas se dê o valor, cara. Bonzinho demais não é aceito pela sociedade. Bonzinho, por que que não é aceito? Porque ele nunca vai ser um líder. Ele aceita tudo o que mandam ele fazer. Ele não toma atitude. Ele espera os outros. Então, ele nunca vai ser um cara líder. Ele nunca vai ser um cara preferido das mulheres. Ele pode ficar com algumas mulheres, mas o preferido não vai ser ele. Se dê o valor em primeiro lugar. Às vezes você não se dá o valor, você não se acha um cara bom, por isso que a mulher se afastou de você. Já parou pra pensar nisso? Quarto, não seja emocionado. O que que é um cara emocionado, Cauê? Aquele cara que você fica com a mulher num dia, você já... Eu te amo, ai... Nossa, você é a mulher da minha vida. Ai, ela se afastou de mim. Eu vou me matar, vou me jogar na ponte. Não seja um cara emocionado. A mulher não vai voltar pra você se você tiver esse tipo de comportamento. Você é emocionalmente abalado. Você chora por mulher, você quer gritar com mulher, você quer ter a razão. Você é emocionalmente fraco. Você é abalado, você é emocionado. Não seja esse tipo de cara. Quinto, Cauê, ela se afastou. O que fazer? Faça coisas interessantes. Você, às vezes, está fazendo coisas só entediantes. Você está empurrando a vida com a barriga. Você não está fazendo o que realmente gosta. Você não está fazendo aquilo que te faz feliz. Ah, Cauê, mas o meu problema é dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Cara, tá, vamos resolver. Beleza. Conversei com o meu mentor, Tom. Ele me ensina a ganhar dinheiro online. Eu converso com ele pelo WhatsApp. Ele me manda aulas, me manda dicas do que ele faz. O cara está milionário já. Ganha muito dinheiro. Mas ele abriu o WhatsApp dele pra eu passar pra vocês. Cauê, ele falou assim, Cauê, passa lá pros seus inscritos o método pra ganhar dinheiro online. Vamos abrir pra eles também, porque não é justo, né? É só eu ficar ganhando, ele também. Ele vai ensinar passo a passo o que fazer. E o melhor link não é um vídeo ali entediante pra você assistir e comprar alguma coisa. Não, eu estou passando o WhatsApp dele. Eu vou passar aqui pra você. Ele até mandou um áudio que você tem que salvar o contato dele pra ele poder te responder. Ó, bora começar a ganhar dinheiro. Ó, ele até mandou aqui, ó. O que ele mandou, ó? E aí, Cauê, beleza, irmão? Como é que você está? Então, eu só vou responder quem vier do seu canal às pessoas que salvar meu contato. Beleza? Quem vier e não salvar meu contato, eu não vou mandar o minicurso gratuito. Tá bom? Beleza, então. Ele falou aqui que você tem que salvar o contato dele. Então, eu vou deixar o link na descrição, o WhatsApp dele. Você chama ele no WhatsApp e fala. Ó, Cauê passou o seu WhatsApp aí. Fala que veio do canal. Fala assim, ó, Cauê passou o seu inscritos. Ele vai te ensinar, cara. O cara é gente boa, o cara é humilde. E, cara, já pensou em ganhar cinco, dez mil reais pela internet? Eu tô ganhando bem mais que isso, mas você vai começar a aprender. E eu tô te passando porque você é meu soldado fiel. Beleza? Então, se você tem entre 16 e 26 anos, tá naquela fase difícil, quer ganhar dinheiro, chama o Tom aí que ele vai resolver pra você. Beleza? Vamos lá, sexto e último ponto. Seja feliz e as mulheres virão até você. Muitos caras não são felizes. Como que você quer ficar com alguém se você não tem nada pra agregar pra essa pessoa? Se você não é um cara feliz, se você não tá feliz, como que as mulheres vão se atrair por você? Então, busque felicidade na sua vida. Você vai começar a ganhar dinheiro? Você, às vezes, vai dar um up na sua vida. Você vai começar a ser mais feliz. Então, chama o Tom aí no WhatsApp. Se você tem entre 16 e 26 anos, tá naquela fase difícil, Cauê, não tem dinheiro pra sair, eu quero pegar um barzinho, uma balada, eu quero comprar camiseta, sapato. Você vai ganhar bem mais que 5, 10 mil reais por mês. Porque ele vai te ensinar. Chama ele no WhatsApp aí, que você vai gostar bastante das dicas dele. Combinado? Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Grande abraço. Até o próximo vídeo.